Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tô na Roça. Pessoal, no vídeo de hoje, esse vídeo vai para a nossa amiga Maria, né, inscrito do canal. Ela gosta muito de ver pontes assim de água, né? Então ela me pediu, Gilson, grave um vídeo aí no sítio, mostrando o rio, mostrando as nascentes e tal. Então eu vou gravar esse vídeo de hoje em homenagem a ela, né? Mostrando um pouquinho aqui, agora pela manhã bem cedo, o riacho aqui. Como ele está agora na primavera, ele começa a ficar um pouquinho fraco por conta do volume de chuvas. Ele vai diminuindo a chuva do inverno, mas quando começar aí a chuva pesada de verão, ele vai começar a ficar forte de novo. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Acompanha aí, espero que vocês gostem. 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 Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje dedicado à nossa inscrita do canal, nossa mulher Maria. Aqui é aquela piscina que eu fiz um vídeo mostrando para vocês fazendo a limpeza. Observem só aqui que a vegetação de jasmin já cresceu de novo em todo o entorno, né? É uma vegetação que cresce muito rápido, porém a lama que foi retirada da água, ela está toda aqui, né? O fundo ali está cheio de areia, então está ficando do jeito que a gente quer. Quando o sol começar a esquentar bastante aqui, aí eu venho, faço a roçagem dessa vegetação aqui e a gente usa para fazer o barramento dessa água aqui, nessa piscininha. E fica beleza aí para a gente tomar banho, tá certo? Valeu pessoal, se inscrevam no canal, para quem não é inscrito, quem está chegando agora, né? Deixe seu joinha aí, deixe seu comentário, sugestão de vídeo e comentem aí pessoal o que vocês acharam do vídeo, tá certo? Um forte abraço a todos.